O teu olhar que brilha te enxerga e planta Será você a cura para essa mãe que está nascida O coração que sobe o amor A vida e o teu poder A cura dos meus olhos E o destino caçou O teu olhar que brilha te enxerga e planta Sua missura a doença Você me cura Ação do meu primeiro Que vem da cura procura O meu tempo a mim Eu quero ouvir sua voz No barco a sussurra Ficando a canações É esse tempo a dia que você me diz É isso aí galera Esse aqui é a companhia carioca